Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. É isso aí, moçada. Seu canal preferido. Seu canal preferido. E dá uma olhada pra mim. Tá vendo essa cara de satisfação absoluta? Moçada, SW4 de inscrito, moçada. Vai fazer uma revisão total de lubrificação. O Paulo Amaral veio de Rondônia, agora tá em Santa Catarina. Tá dando um giro pelo Brasil. A foto do perfil dele do WhatsApp é uma foto de uma placa estrangeira. Acho que na América do Sul. Ou seja, ele é um cidadão do mundo. E trouxe aqui, moçada. Falou, vou passar aí, Netão. Vamos fazer uma revisão. Trouxe aí. E agora ele autorizou. Estamos garrados na orelha dela, moçada. Vamos correr pro abraço. Que o que vocês querem ver mesmo é serviço, né? Depois a gente faz a introdução. Que eles estão ali querendo, ó. A dupla, moçada. A dupla Matusalém. Milionário e Fresh Neg. Estão no comando do ataque. E vamos começar, moçada, pela parte mais legal da revisão. Tirar o óleo do câmbio, moçada. Eu gosto, moçada, de a gente fazer o serviço do óleo do câmbio. Eu gosto. Vamos ver como é que tá esse óleo do câmbio, moçada. Daqui a pouco a quilometragem, se eu não me engano, é 175 mil. Jesus amado. Olha aí, moçada. Bem queimado. Como é que tá o fio, Regina? Bem queimado. Bem queimado? Olha, moçada, milionário, o olfato do Robocop. Aí ele consegue falar até os quilometrais que tá no gol. Só de pelo que, né, milionário? Só pelo que. Isso é um homem de ouro, moçada. Então, moçada, começando pelo óleo do câmbio. A gente vai tirando aqui já. Já vai abastecendo. Tá vendo? Abastecendo. Vai drenando o óleo do câmbio. Daqui a pouco, aquela parte, a gente vai fazer a avaliação da... A avaliação dos imãs, moçada. Certo? Muito bem. Moçada, aqui vai ser feita a troca dos... A troca dos óleos de baixo. Inclusive a direção. Limpeza do radiador. E bucha de bandeja. Tá com fogo, gente? Bucha de bandeja também? Sim. É isso aí. Aí, moçada, o flash neg está aqui, moçada, segurando a ferramenta na mão. Ele não quer olhar. O que foi? Ele estava todo animado aqui, ajudando. O que foi com ele hoje, ele? Moçada, a caminhonete do Paulo Amaral. Dá uma olhada nesse peito de aço. Olha a qualidade dessa caminhonete. Impressionante, moçada. Como essas caminhonetes... Esses proprietários do BDA cuidam bem do carro. É impressionante. Olha quem está aqui, ó. Garbosa saiu do estaleiro. Olha como é que ficou o motor. Só para dar um... Só enquanto eu tiro o cárter ali. Só para vocês dar uma olhada aqui, ó. Como é que ela ficou. Radiador novo. Ficou legal, moçada? Só que a garbosa... Não dá o vídeo de garbosa. Deixa garbosa para o vídeo dela. Então, aqui, ó. Eu vi que a OS acabou de chegar ali no elevador. Vamos ver. Como eu falei para vocês. 173.920. 173.000 quilômetros rodados. Aqui é o meu dente, moçada. Vamos... Olha lá. Tirando toda a parte dos peitos de aço. Para a gente fazer uma lubrificação total. Esse W4 é coisa de cinema, né, moçada? Vamos falar a verdade. Esse W4 é coisa de cinema. Como vocês sabem, eu tenho uma quedinha pela esse W4, né? Como eu até falei em outros vídeos, moçada. Os inscritos do canal que traz os veículos aqui. Todos os carros são bem cuidados. Muito bem cuidados. Por quê? Porque a pessoa que vai para a internet buscar informações sobre o seu veículo, no caso o nosso tema é caminhonete, carros 4x4, são donos cuidadosos, que valorizam aquilo que tem. Isso é um caráter positivo, é um traço de caráter muito positivo. Valoriza o que você tem. Porque se você valoriza o que não tem, você acaba não tendo nada. Entendeu? Então a gente vê aqui, ó. Paulo Amaral. Você viu o peito de aço da caminhonete dele? A caminhonete como um todo, muito bem cuidada, inteirinha, sensacional. A gente vai fazer o protocolo águia nela de ponta a ponta, baba de águia, fluidos, tudo. Beleza, moçada? Vocês vão acompanhar essa revisão de lubrificação de um SW4 incrivelmente prateada e muito bem cuidada. Vocês viram, 170 mil, não achei um vestígio de vazamento, moçada. Já olhei, já fizemos o sabento. Tudo. Muito bem, obrigado. Esse SW4, moçada, é um carro diferenciado. Diferenciado. Beleza? Então é isso aí, moçada. Daqui a pouco, assim que o milionário removeu o cárter ali, a gente mostra pra vocês como que tá os ímãs. Vamos lá, então. Cárter do câmbio removido, moçada. Olha aí. Olha como tá queimado. Isso da hora, hein? Moçada, como eu sempre falo pra vocês, a gente não tem a noção. Já pensou se tivesse como sentir cheiro pelo YouTube? Moçada, o cheiro de plástico aqui. Tá marronzado, moçada. Dá uma olhada, ó. 170 mil, né? 173 mil. Eu acredito que é original essa quilometragem. Não, a quilometragem é original, eu diria. Eu acho que o óleo é original de fábrica, ou seja, tá com 170 mil quilômetros. Coloca ali na bancada. Aqui, o milionário. Vai mostrar aqui, moçada. Olha os ímãs, moçada. Olha aí. Olha a sujeira. Espalha assim no cárter, assim. Olha aí, moçada. Aquela limalha de ferro, tá vendo? Moçada, eu vou trabalhar, como eu já falei pra vocês em vídeo, vou mostrar a necessidade real de troca do óleo do câmbio de tomate, moçada. Com certeza, isso é um óleo desse aqui, um câmbio desse é pra durar a vida toda, fazendo essa troca protocolo águia, beleza? Agora vamos fazer o quê, moçada? Junta nova, certo? Vai trocar essa junta. Lavar os ímãs. Lavar esse cárter. E adicionar o óleo novo. Beleza, milionário. E aqui o milionário e o Fresh Negra já tirou a bandeja, vai trocar as buchas, tirou a bandeja. Então é isso aí, moçada. O BDA, a bucha de bandeja nova, tá estourada a bandeja, um pouco de folga. Protocolo águia, moçada. Protocolo águia com a dupla dinâmica, a dupla Matusalém da águia. Milionário e Fresh Negra. É isso aí, moçada do BDA. Aí, moçada, vocês acompanharam o milionário aplicando o protocolo águia do cárter aqui do Paulo Amaral da SW4 e do Paulo Amaral, né, moçada? Olha que beleza, moçada. Vocês viram como estava aquele óleo contaminado, aquela sujeira, esses ímãs. Olha aí, moçada. Olha só. Impressionante, né, moçada? Coisa de cinema. Vocês já acompanham o protocolo águia. Lavou o cárter, higienizou os ímãs, junta nova, filtro novo. Agora o filtro vai ser trocado também. Beleza? Filtro removido. Quem já acompanha o canal sabe, esse aqui é o filtro. Deixa pingando. Vai passar depois o limpa contato aqui no berço da junta. Tirar tudo fora para abastecer e fazer a diálise do câmbio, moçada. Enquanto isso, eles estão na bucha, na suspensão. Beleza, moçada? Agora chegou a hora do almoço. O pessoal vai almoçar agora. Moçada, a gente continua o vídeo, beleza? Então é isso aí. Vocês viram quem acabou de passar aí? Ele mesmo. O muso. Vocês estão escutando uma melodia. Não pode escutar a melodia. Olha aí quem já está se movimentando aí. Olha quem já está andando com as próprias pernas. Olha aí. Hã? Muito bem, moçada. Aqui na revisão. Protocolo Águia 10W4. Aquela nossa lavagem do painel frontal. Dá uma olhada. Desmonto a frente do veículo. Radiador foi lavado fora. Reservatório lavado. Radiador lavado. Dá uma olhada. Radiador lavado. Olha aí, moçada. Protocolo Águia, moçada. Corrêa motriz trocada. Moçada, lembre-se. Essa caminhonete tem a corrêa motriz. Que é essa aqui. A famosa corrente de acessórios. E a corrente dentada. A corrente dentada fica aqui dentro, ó. Desse alojamento, certo? A corrente dentada a gente não mexeu. Não está na hora. Continua aqui. Já trocou a direção também, Pene? Não, só os olhos de baixo. Os de baixo trocou tudo já? Moçada, vocês viram aí a troca do câmbio, certo? E o milionário ali já está fazendo a... A troca das buchas de bandejas. O prasnega está aqui em cima limpando o radiador. Dá uma olhada, moçada. Revisão, protocolo Águia. Pacote de serviço. Olha quem está vindo aqui. Fala, mig. Deus abençoe. Boa tarde. Retinando. Retinando. Olha o carro. Vai lá para o escritório. Quem está vindo? Quem será que está vindo nesse carro, hein? Quem está vindo nesse carro? Quem está vindo nesse carro? Vamos ver quem está vindo? Pessoal, abraço. Vamos experimentar ficar aqui no disco com o bom. Valeu. Para o escritório. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Deixa eu mostrar um detalhe para vocês ali. O que eu deixei ali de presente para ele. O adesivo do canal, moçada. Já deixei o adesivo ali de presente para o inscrito. Beleza? Então, os inscritos do canal que vierem fazer revisão na Águia, já vão levar um adesivo, beleza? Chegou o adesivo agora, já vão deixar dentro do carro de adesivo de presente, combinado? É isso aí. Está aí o milionário, moçada. Está aí o milionário, moçada. O homem high-look. Está aí ele e o Flash Negri esgarrados na orelha, moçada. Dando aquele talento da SW4 aí. Sensacional, né moçada? Sensacional. Tchau. 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 E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Aí moçada, vocês acompanharam agora a troca do óleo da direção. Como eu já falei para vocês, aqui no nosso canal já tem um tutorial, certo? Se você quiser ver o tutorial protocolo Águia como troca do óleo da direção, você clica nesse vídeo aqui. Nesse card, vai te direcionar um vídeo com o tutorial da troca da direção. Aqui vocês acompanharam o procedimento em time lápis. É isso aí. Time lápis é essa câmera rapidinha, moçada. Não, olha o capricho do milionário, moçada. Passando limpa contato ali onde correu o óleo da troca da direção, moçada. Olha ali, moçada. Essa dupla Matusalém vale ouro, moçada. Olha o detalhe, moçada, do acabamento. É show de bola, né? Então é isso aí, moçada. SW4 de Rondônia, do nosso inscrito. Fazendo revisão de lubrificação, limpeza do radiador, troca protocolar, Águia. 100% moçada. Aí, moçada, baba de águia agora. Já começou aqui, milionário dando aquela mão de tinta no peito de aço, moçada. Caminhonete inteira, peito de aço, não tinha nenhum arranhão assim, não tinha nenhuma... Arranhão não, arranhão tem, né? Mas não tinha amassado nada, lavou o peito de aço. Tá pintando ele agora, moçada. Olha que beleza, moçada. Protocolo Águia. Milionário, velho, agarrou na orelha ele o Fresh Neg aqui, ó. Estamos terminando. Claro, né, moçada? O pessoal perguntou, cadê a graxa azul? Aqui, moçada. Já foi a graxa azul, ó. Graxa azul. É a graxa azul. Acabou? Já está. Ah, moçada, beleza. Acabou a graxa na bomba, moçada. Foi encher mais, tá? Olha aí, graxa azul. É isso aí, moçada do BDA, a graxa azul, lá na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. O Fresh Neg tá enchendo, 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 né? A bomba. Aí, moçada, tá enchendo aí. O pessoal fala assim, netão, qual que é a marca da graxa? Essa aqui, moçada, que a gente usa, ó. Eita, a gente fez, né? Acabou. Acabou, moçada. Aí. Graxa azul, fag, moçada. Beleza? Essa aí, ó. Graxa azul, fag. Acabou. Vamos comprar mais. Beleza? Bora lá, então. Aí, moçada, o momento da baba de águia lá. Olha o milionário passando grafite spray nas canaletas dos vidros. Aqui ele já passou a baba de águia, moçada. Na fechadura, ó. Agora a baba de águia é branca pra ficar marcado, moçada. Essa graxa aqui, ela é adesiva, certo? Ela permanece por mais tempo aí no mecanismo. Nesse caso aqui, o mecanismo da fechadura. Olha a direção. Vocês acompanharam a troca total. Olha aí, moçada. Reservatório higienizado. Óleo limpo. Trocado. No nível. Certo? Dupla Matusalém. Olha o óleo lá, moçada. Olha que beleza, moçada. Ó, novinho. Dupla Matusalém no comando do ataque. Aditivo do radiador novo. Milionário fazendo ali, moçada. Baba de águia. Ó, todos os vidros. Tá vendo aí, ó? Passou a baba de águia aqui na fechadura das portas. 100%. Esse é o protocolo águia, moçada. Legítimo serviço top-gang. Mais um serviço no pacote protocolo águia. Higienização do ar-condicionado. Olha aqui, moçada. A gente deixa o filtro fechado. Certo? Fica mandando a neblina aqui. Essa neblina, moçada. Ela mata fungos, bactérias. E até mesmo coronavírus. Beleza, moçada? O carro fica ligado. Fica circulando aí na entrada do filtro. Higieniza todos os dutos do painel. Claro, você já conhece a nossa troca de filtro de cabine. Esses dutos já foram... Já limpamos os dutos. Filtro novo. E higienização, beleza? Olha a babadiaga ali, moçada. Top, né? É isso aí, moçada. Eu vou deixar terminando agora aqui. Agora daqui a pouco vai terminar. Agora vai... Tem que levar para o alinhamento. Beleza, moçada? É isso aí. Serviço Top Gun. SW4, revisão de lubrificação pronta. Olha aí, moçada. A caminhonete ficou sensacional. Você vai comparar todo o protocolo águia. Olha a direção. Limpo, trocado. Baba de águia. Aditivo, aditivo e sediador. Correia motriz. Lavagem do alojamento do filtro do ar do motor. Filtro de cabine novo. Ar-condicionado, higienizado. Vocês têm que ver como que ficou purificado o ar aqui, moçada. O ar-condicionado. Como que ficou purificado. Olha aí. Que beleza. Nossa, ficou cheiroso, hein? Ali, moçada. O caminhonete do adesivo, como eu falei pra vocês. Os inscritos que vieram, que vai ganhar o adesivo do canal. Então é isso, moçada do BDA. Seu canal de caminhonetes classe A. Olha aí. Caminhonete que já falei, né? Vou mostrar pra vocês o KM dela. Se não o pessoal pergunta, só pra conferir. Olha lá, moçada. 173.922. Então é isso, moçada. 173.922. 100%, né? Moçada, esse é o protocolo Águia. Carro do seu Paulo Amaral. Obrigado, seu Paulo Amaral. Obrigado pela referência. Agora vamos... Só vai levar pra alinhar e tá pronto. Agora a parte da oficina aqui ficou sensacional. Beleza, moçada? Nota 10, né? Verdadeiro serviço Top Gun. É isso aí, moçada. O BDA. E assim, nós encerramos mais um vídeo com carro de inscrito. Com carro de inscrito. Netão, você não falou que carro de inscrito ia ser vídeo de sabadão? Pois é. Como deu muito vídeo de sabadão, moçada. Aliás, deu muito vídeo de inscrito. Se eu deixar pra um sábado, vai ficar tipo assim. Vai demorar dois meses pro inscrito ver o vídeo dele, né? Então, moçada, nesse caso aqui que já tem dois sábados, já tem com vídeo de inscrito. Vai ser um vídeo da semana mesmo. O vídeo da série da semana. Combinado? Não vai ter problema. Vamos ter vídeo de inscrito agora. Se Deus quiser, toda semana vai ter muito carro de inscrito. Então, vamos escolher um e pôr no vídeo de sabadão. Combinado, moçada? Então é isso aí. E dessa maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. E pra terminar com a classe A sempre mantida lá no topo, a mensagem classe A das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal pra vocês. O canal Atilana tem mais de 20 mil inscritos. Está bombando. É mesmo, Laura. Então não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal. Você dá as notificações. Aquele abraço. Com o coração. Um beijo. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Tchau. 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 Obrigado.